Então vamos lá. A aula de hoje a ideia é a gente poder dar uma olhada em tudo que envelopa um vídeo que você quer fazer para fazer divulgação. Então nas próximas aulas a gente vai entrar nas minúcias do vídeo. Antes de chegar nas minúcias do vídeo eu queria passar em estratégias. Invaliavelmente eu vou falar de YouTube aqui, não porque vocês precisem fazer vídeo para lá, mas porque é o jeito mais fácil de a gente analisar um volume de vários canais ao mesmo tempo. E já deixo uma ressalva desde o começo da aula, é uma coisa que eu vou falar aqui para frente. Eu recomendo vários artigos aqui dentro, mas eu tenho várias questões a respeito de artigos analisando o YouTube, porque invariavelmente eles estão fazendo uma análise de alguém que não entende qual é a dinâmica lá de dentro. Então, por exemplo, recomendação de YouTube é uma coisa que só é válida por alguns meses, porque depois o sistema de recomendação muda, o pessoal trata como se fosse uma coisa fixa. Tem um artigo que estava analisando quais são os vídeos mais populares e a medida de popularidade que eles usaram era views por dia e aí invariavelmente os vídeos mais populares eram os mais recentes, que estavam recebendo pico de views e vídeos antigos muito populares, por serem antigos não eram populares para eles, porque eram poucos views por dia e tem esse problema com vários deles. Então eu estou usando os artigos aqui, mas para a gente ter uma informação fixa, para poder voltar a reler ela, para você poder consultar esse artigo em casa depois da aula, quando você estiver vendo vídeo ou qualquer coisa assim, mas tenha essa ressalva em mente. É muito difícil o acadêmico analisar o YouTube sem ter feito o YouTube, porque a análise acaba saindo meio estranha e me faz questionar tudo que a gente analisa e eu não conheço e não sei que está errado. Mas enfim. Vamos lá. Para começar, a receita mais importante, a receita não, a questão mais importante para quem vai começar a fazer vídeo, escolha a sua audiência. O que pior você pode fazer, especialmente se você for produzir mais de um vídeo, é fazer um conteúdo que é discordante, que não conversa um com o outro. Em redes sociais, a maior questão para você poder fazer uma coisa e falar com muitas pessoas é construir uma comunidade. Para construir uma comunidade, você tem que ser coerente e continuar falando com ela. Então eu vou dar um exemplo para vocês, prático. O canal Ponto em Comum, do Davi Calazans. É um canal excelente, eu adoro, mas o Davi fazia vídeos com conteúdo sério, no sentido de ser um conteúdo pesado, bem informado, mas tinha elementos muito infantis no vídeo. Tinha o Miguel, que eu amo de paixão, a pena ele ter saído do canal, que é um fantoche de dinossauro e outras coisas, e ele estava tendo esses sinais muito cruzados, de pegar um conteúdo importante para adultos, mas uma linguagem muito infantil nos vídeos. Quando ele tirou a linguagem infantil dos vídeos, o canal dele estourou e começou a fazer bastante views agora. Os vídeos já eram apelativos, o Davi é um cara muito carismático, faz isso bem, mas ele estava dando esses sinais discordantes de audiência e não estava conseguindo crescer uma audiência por conta disso. Então a primeira coisa mais fundamental de todas é escolha com quem você vai falar. A gente vê ao longo do curso todo qual é o perfil de quem busca informação na internet, que educação que as pessoas têm, você tem que eleger uma faixa dessas. Eu vou falar com quem não tem formação, eu vou falar com quem tem ensino médio, eu vou falar com quem tem graduação, com quem tem pós-graduação. Antes de tudo então, escolhe uma audiência que você quer manter. Para dar um exemplo para vocês, vamos dar uma olhada em alguns vídeos, todos os vídeos que eu estou pegando são vídeos de astronomia, mas eu queria que vocês vissem qual vai ser a diferença de cada um deles, como é que vai acontecer. Se você quiser virar para lá, eu acho mais fácil ficar por ali mesmo. Porque eu vou dar o play aqui. É. É. subatomic particles subatomic particles foi? eu vou vim pra cá o que? desprezando vocês e olhando pra câmera só né, desculpa deu certo? tá, então eu vim aqui, seguinte pra começar, esse canal aqui pra quem não conhece, é o SciShow não, é o Crash Course é um canal com uma série de vídeos de cursos, meio que pra ensino médio, pré-graduação nos Estados Unidos que já aviso desde agora e é uma coisa importante quando vocês estiverem vendo vídeo desses, é um canal que recebeu muito aporte financeiro é um canal que teve apoio da fundação Gates, é um canal que teve apoio do Youtube de uma série de outras coisas então assim, quando vocês estiverem vendo um vídeo entendam que esse não é um vídeo que se paga esse é um vídeo que foi financiado e com muita grana pra ser um material bom eu digo isso porque a nossa tendência de referência no Youtube são sempre vídeos muito produzidos mas a tendência é que são vídeos que são muito caros pra se fazer e que praticamente para nós fazermos não é uma coisa tão simples então não esqueçam disso esse daqui é o Crash Course, eu peguei o curso de astronomia deles que é oferecido pelo PhilPlate que é um astrônomo pra quem não... eu conheço o PhilPlate do Bad Astronomer na verdade ou Bad Astronomy na verdade que é o blog de astronomia dele de muito tempo atrás é um dos caras que mais discutiu o boato o boato não a pseudociência do pessoal questionar o pouso na lua e por aí vai é um cara que sempre falou muito bem e eles chamaram pra apresentar esse curso esse curso em especial é produzido pela PBS o vídeo que eu vou mostrar em seguida também repara que apesar de ser a mesma produtora dá uma olhada na diferença que esses vídeos vão ter de como o conteúdo é feito não esquece depois de pegar uma avaliação aqui na frente pra avaliar o curso então vamos lá e até o último, o nosso planeta é feito mas antes de passar a passo vamos lá fazer a passo eu quero falar sobre a gente há um monte de definições de ciência mas eu vou dizer que há um corpo de conhecimento e um método que nós aprendemos isso que nós sabemos que nós sabemos que não sabemos que não é bem que não é que não é é que o primeiro é seria que nós sabemos que é que nós sabemos que nós sabemos vocês estão vendo como é que ele vai começar um curso ele ainda tá preocupado em explicar o que que é a ciência como a ciência funciona não tem termos complexos tá tentando usar uma linguagem simples e por aí vai então ele vai falar de astronomia vai mas é um curso que tá indo bem no básico e tá assumindo que quem assiste nem entende como que astronomia sabe o que astronomia sabe esse é o nível dele repara quantos views esse vídeo tem 3 milhões quase de views tá é um curso a galera tende a voltar a assistir de novo vai assistir outras línguas ele tá aqui legendado em português por voluntários é como a coisa funciona tudo bem até aí aí eu vou pegar um outro vídeo de astronomia só avançar no slide aqui que é o space time acredito que muita gente conhece para quem não conhece divirtam se que é um canal muito bom ó vamos lá também ele tá o space time é da pbs a pbs é a public broadcast system é a tv cultura americana que na verdade é rádio tv e agora youtube eles têm uma série de canais o crash course não crash course é independente mas a pbs fez séries lá dentro porque ele já tem uma comunidade muito grande vale a pena mandar muita audiência para lá o space time é um canal da pbs mesmo é um canal financiado com verba pública com doação eles têm a sessão que eles pedem dinheiro e apoio da galera e por aí vai não é um canal feito para dar lucro é mas repara na a diferença da explicação vamos lá e também formar a background coordena system. Mas em quantum mechanics, things aren't so straightforward. Certain properties têm um in-built uncertainty and only take concrete values after measurement. Absent measurement, they exist in a fuzzy space of possibilities called a wave function. In the first formulations of quantum mechanics, that wave function describes the distribution of possible positions and momenta of, say, a particle. These can be resolved into concrete metabellus by acting on that wave function with so-called position and momentum operators. The wave function and operators are fundamentally tied to the coordinate system. After all, the position and momentum of quantum mechanics literally describes the location on a spatial coordinate system and the change in that location of time. that makes it highly background-dependent. There are other ways to formulate quantum mechanics, like quantum-built theory. Bom, acho que já deu para ver a diferença, né? Eu vou chutar, posso estar errado, mas esse é o tipo de conteúdo que vocês têm na graduação ou nem na graduação? Inclusive, caiu na prova de ontem. Inclusive, caiu na prova de ontem. Então, tem na graduação. Tem alguns vídeos dele que são exercícios que ele passa para a audiência, que são vídeos que o conteúdo é de pós-graduação. Eu falo, ó, vamos supor um buraco negro que não existe, que se comporta assim, resolvam a equação e me digam como isso acontece. É a PBS também, é a astronomia também, mas dá para ver a diferença de conteúdo, não dá? Olha a audiência desse vídeo. 330 mil views. Isso que acontece. Você está especializando o que você fala, você vai falar com um grupo muito menor. Nesse caso em específico, e eu elegi esse vídeo para falar isso, não se esqueçam que a audiência possível desse canal é de um bilhão de pessoas. O que eu quero dizer com isso? Se você vai fazer um conteúdo especializado, tão sério, tão refinado, que precisa de tanta educação para entender, você vai falar com uma parcela muito pequena de pessoas. Em português, a gente pode falar com potenciais 120, 130, 150 milhões de pessoas, que são os falantes de português com acesso à internet. No mundo, não estou falando só do Brasil, estou pondo Portugal, Angola, Moçambique nessa conta. Se você fala de um conteúdo em inglês, você fala com potenciais um bilhão de falantes em inglês da internet toda. Não só americanos, ingleses, australianos, neozelandeses, pessoal de Hong Kong, mas também gente da Europa, do Brasil, de todo canto. Então, assim, quem fala em inglês, fala com o mundo. E apesar de falar com o mundo, desse mundo de um bilhão de pessoas, ele fala com só, muitas aspas aí, 330 mil delas. Então, não esqueçam disso. Se esse conteúdo tivesse traduzido para o português, se eu tivesse fazendo esse canal em português, provavelmente eu teria, no máximo, uma audiência de 10 vezes menos isso. E ainda tem um outro agravante. Quem tem formação em português para ouvir esse tipo de conteúdo, vai ouvir ele em inglês. Os brasileiros que entendem esse vídeo, estão vendo esse vídeo. Eles não precisam de conteúdo em português. Então, esse, para mim, é a fronteira de até onde a gente pode ir. Tem muito conteúdo legal, científico, que dava para tratar de uma maneira mais complicada e falar de muita coisa legal? Tem. Mas quem consome isso vai consumir em inglês, não vai consumir em português. Então, o potencial audiência é muito menor. Vocês veem, um fala com 3 milhões de pessoas, esse outro fala com 300 mil delas. Se você fizer esse vídeo em português, eu garanto que você não tem como falar com 50 mil pessoas. só pela dinâmica de transpor aqui números, tá? Muito menos. Muito menos. 10 mil pessoas, nem isso. Essa é a questão. É conteúdo de graduando em física, talvez em engenharia. É. Tem que pensar até quem tem interesse ainda. É isso que eu quero dizer. Esse é o potencial. Esse é o potencial. Então, assim, é o mesmo conteúdo, é o mesmo tema, é a mesma rede produzindo vídeo. Mas vocês viram as abordagens diferentes e a consequência dessa abordagem diferente é essa. Você vai falar com menos gente. E esses daqui são canais que eu elejo como coerentes. Eles falam sempre com a mesma linguagem, com a mesma audiência. Se você for ver o Space Time, os views por vídeo dele tendem a ser bem consistentes. Tem alguns que vão muito bem, mas nunca tem vídeo que vai muito mal. Porque quem está acompanhando ele está fazendo uma graduação em física com ele, em astronomia. Tá? É só uma questão de coerência. E se você for falar com esse tipo de audiência, você saiba que ela vai ser muito menor. Aí a gente vai para um outro, que é o Minute Physics. Mesmo conteúdo também. Astronomia, explicada pelo Minute Physics. ...times the mass of the other divided by the square of the distance between them. This equation is called Newton's Law of Universal Gravitation. It's taught to school children the world over, and it predicts the motions of the planets and moons and asteroids in our solar system with incredible precision. However, Newton's Law of Universal Gravitation isn't actually a universal law. First, we know that when the gravitational force in question is really strong, Newton's Law is just wrong. And second, we know that when the gravitational force in question is really weak, we don't know whether it's right or wrong because gravity gets too weak to measure. Only in between, like on the scale of the solar system, do we know that the law of gravitation reasonably applies. Ok, but... Tá. Desculpa colocar só um pouquinho, mas a aula hoje é de comunicação e não de gravitação. Dá pra ver a diferença aqui desse vídeo? Ele tá meio que no meio do caminho entre os dois. Ele tá explicando astronomia com fórmulas já, tá dizendo as forças que atuam, mas ele ainda não tá entrando em detalhes, não tá dando termos tão técnicos, tá dando exemplos. Quando ele fala que a gente não sabe até onde a gravitação vai, ele coloca o buraco negro, coloca o gato e a pessoa. Ele tá dando outro senso de escala, coisa que o Space Time não tava fazendo. O Space Time botou uma representação ali na tela da partícula, quem nunca viu aquela representação, X, e segue em frente, vamos pra fórmula, vamos pros fatores, momento, por aí vai. Aqui não. Ele tá desenhando, explicando, pôs o gatinho, pôs a pessoa, pôs uma coisa ou outra. Eu tô no meio do caminho entre os dois, explicando o mesmo tema também. Número de audiência aqui, um milhão. Que é meio que esse meio do caminho entre os três da aula e os 300 mil do conteúdo sério. Então dá pra você eleger uma coisa aí também, quando você for falar. Vou falar de maneira muito complicada, vou falar de um conteúdo muito avançado, vou falar de uma maneira mais simples. Não se esqueçam que a educação no Brasil é defistária e de você colocar às vezes uma fórmula já é o suficiente pra afastar uma galera, Atila incluso. Brincando. Mas é, são as escolhas que a gente vai fazer. E pra chegar numa outra abordagem também falando sobre gravitação, a gente vai pro Arnold. Vou pôr ele do começo. Vou pôr ele do começo. Teve alguma fórmula até aqui? O que que teve muito? Humor, besteirinha, coisinhas legais acontecendo e por aí vai. Conceitualmente, a maneira como ele tá desenhado, ele tá inclusive muito errado. Em boa parte das explicações, que ele tá esticado, mas ele tá enrolado, a maneira como ele se desloca e por aí vai. Como se fosse um aspirador e não... Beleza. Mas, o que que é isso daqui? É um vídeo de popularização. É um vídeo muito mais simples. Tem... O Mick Arnold, eu não sei quem faz, eu não sei qual é dessa galera, mas ele tá sempre nessa fronteira entre uma explicação científica e o humor destruindo aquilo meio que de outra forma. Se vocês repararem, só esse e o Crash Course têm legenda em português. Só esses estão sendo realmente vistos por brasileiros ou por brasileiros que entendem que outros brasileiros precisavam ler em português. o Space Time nem faz sentido traduzir, porque quem vai absorver aquilo já fala inglês. Entende? Quantos views esse daqui tem? 9 milhões. 8.8 milhões. Dá pra ver, não dá? É um pouco injusto isso, porque claramente o Space Time tá direcionado pra uma população menor. Ele já é feito. Exato, perfeito. Porque ele exige que você conheça conceitos que você não conhece. Fica um operador, ele fala de momento e posição, quer dizer, ele entra, ele usa uma linguagem técnica que é dos físicos. Perfeito, esse é o ponto. A questão de sharing é sem nem explicar, tipo, ele só assume que você sabe que o fich é que você... Exato, e essa é a ideia. O ponto, assim, não tô criticando nenhum dos vídeos. Eles só estão sendo coerentes com a audiência deles. E o tamanho potencial dessa audiência varia de acordo com isso. O ponto, pra mim, é a coerência deles. Digo. O que eu queria pensar nesse campo, por exemplo, são vídeos que são direcionados, mas, de certa maneira, na comunidade científica dentro do equipe como um todo, é, tipo, é muito bom que eles estejam se construindo junto, né? Tipo assim, um apresentar o assunto de uma maneira leve, outro apresentando um pouco mais, outro pouco mais. Ah, então, essa é a ideia, essa é a vantagem do YouTube, da internet. Você pode ter 15 camadas diferentes de complexidade e cada um atende uma audiência diferente e tá todo mundo se beneficiando. Fantástico. Tipo, essa é a... Eu não sei se existe isso, mas, tipo, pessoas só decidem se juntar pra tentar construir esses conteúdos em camadas juntos. Pra que um se correlaçoe com o outro. Então, pode acontecer, mas não... Não é uma conversa frutífera. Eu vou te dar um exemplo bem claro. Bem claro não, bem direto. O Lito, que faz o Aviões e Músicas. O Lito fala sobre engenharia aeronáutica. Ele fala de como o avião funciona, histórias da aviação e por aí vai. Aí ele foi lá e fez uma colab com o... Com o Cossiello. Que é um cara que bebe e faz comédia. O público do Cossiello ficou super intrigado com... Oi? E é mega popular. Muito popular. É um dos maiores canais do Brasil. O público do Cossiello ficou intrigado com o que o Lito fala e até foi dar uma fuçada. O público do Lito ficou puto com o Lito. Quem é você? Por que você tá trazendo esse bosta aqui? Que esse cara, eu cheguei, atacaram o canal do Cossiello, foram lá xingar e falar. Ficaram ofendidíssimos que o Lito ousou trazer essa coisa popular pra dentro do canal dele. Então, assim, rola uma conversa legal? Pode rolar, pode ser produtivo. E em muitos casos, principalmente no caso da galera que quer ver um conteúdo mais elitizado, isso afasta esse pessoal. E eu vou falar um pouquinho mais disso ali, mas eu acho legal, acho bom quando dá pra fazer esse tipo de colaboração. Acho ótimo que tem essa diversidade pra começar, mas o maior ponto desse trecho aqui é esse. Quando vocês forem fazer um conteúdo, elejam uma audiência e respeitem essa audiência. Dá pra puxar, dá pra levar o pessoal um pouco mais além. Tem muita nerdologia que eu forço bastante a barra ali, falando de coisas que são mais pesadas do que a demografia tá assistindo. A minha penalização com isso é que tem gente que abandona o vídeo e tem gente que abandona o canal porque se sente burra. mas eu tô pondo de propósito um conteúdo mais puxado ali. Não é uma coisa que todo mundo tem que entender. E é normal a gente ver coisas que a gente não entende, mas nem todo mundo leva isso numa boa. Então, esse é o preço. Eu acho que no momento que você, por exemplo, no seu canal, você, sei lá, pra fazer os vídeos você escolhe um determinado público, mas isso não necessariamente é a realidade, né? O que você pensou pra fazer o público necessariamente vai ser o público que vai assistir. Como é que você sabe realmente? Eu vou mostrar. Eu vou mostrar. Isso é diretriz do YouTube também? Quando você entra no YouTube, de um vídeo eles assumem que você a cliente é tal e ele tem curso dentro da plataforma que você faz o curso deles na QT É. O primeiro ponto é, você pode até errar. Pode ser que você comece pensando em um público e a coisa aconteça de maneira diferente. O mínimo que eu recomendo é seja coerente, pelo menos. Você vai fazer uma linguagem e faz ela. Se não for o público que você queria, você muda para ir atrás daquele público. Mas continue coerente no que você fez. Você mudou e agora tudo vai ser daquilo. O complicado é você fazer um vídeo infantil num dia e um vídeo sério no outro. Um vídeo denso num dia e um muito simples no outro. A gente entra falando do seu canal novo, né? É. O Atila tem uma coerência de assuntos para explicar como as coisas funcionam. Tem um vídeo que a gente fez no Museu de Lavera, a parte de Los Angeles. Você foi linda esse vídeo. É o menos visto. Quem clicou ficou feliz, quem clicou gostou. Então pelo menos metade de quem viu os outros vídeos nem quis ver esse. Porque não foi o contrato que a gente já estabeleceu. Ou porque nunca esperaram que eu ia falar. E falaram que o Atila está fazendo um vlog aqui. Não sabe que é um vídeo científico no fim das contas e não vai ver, entendeu? Tem um elemento, pode ser que no quinto vlog desses, o pessoal assista e fale, ah, então é científico. Aí volte para ver o outro. Mas já é uma ruptura de contrato que eu vou ter que fazer com as pessoas e conversar com elas, entendeu? Eu vou dar esse exemplo. Eu vou dar esse exemplo. Tá? Oi? Ela falou que é verdade, eu não tinha pensado. O vlog é uma chamada mais feminina no YouTube. Aumentou o número de mulheres que viu o seu vídeo nesse vídeo? Nem teve como. Nem teve como. O único vídeo que eu sei que aumentou a audiência de mulheres é o Branco dos Olhos recente. Porque ele está tendo muito clique e o YouTube está apresentando ele para muita gente fora do canal. Então, e porque se a gente for seguir as métricas do que a gente falou agora, cai um pouco mais na área de saúde, corpo humano, que é uma área que as mulheres se interessam mais. Mas não sei se é isso que está imperando para quem escolhe clicar. Mas a toda a imagem desse vídeo, não pode até, é bem interessante também, porque é muito interessante. É culpa dela. E aí, é o mais visto dos vídeos que a gente. Dos recentes, é. Mas é muito bom. Só que o Dilma Brega a gente achou que ia bombar, porque eu adorei meditar o negócio assim. Eu acho que é muito foda. Isso é muito interessante também, o YouTube tem essa peculiaridade, assim, o que você acha que vai bombar para você não é, na maioria das vezes, muito bom. Como se manifesta na audiência, né. O Manau do Mundo também, por muitos anos, tem nome desse tipo de identificação do vídeo que bombasse, assim. O Manau do Mundo passou anos, eles estão super antigos, lá para a porta. O Manau do Mundo também, o Manau do Mundo também, o Manau do Mundo também, o Manau do Mundo também. É que eu ia falar que eu acho interessante, que um canal dentro dele tem segmentos. Eu tenho uma amiga, que eu não gostei da audiologia para ela por uma vez, ela não gostou. Mas aí quando começou a ter o relógio de história, ele, tipo, agora, ela assiste bastante. Ou até mesmo... O cara mais chato do mundo, e ela vai assistir o Felipe. Ela adora. E aí, tipo, por exemplo, do Jovem Nerd, eu tenho um amigo que gosta muito de games, mas ele não gosta de filme. Aí ele assiste. Eu já gosto mais de filme, então eu assisto quando tem filme. Então, tipo, mas que seja restrito, tem, tipo, dentro tem... Não, tem. E conforme vai ficando grande, é isso que acontece, né. O Jovem Nerd é muito bom de fazer. Eles entendem os segmentos dentro da comunidade, eles são muito juntos, muito profissionais. Eles sabem muito... E são consistentes. São consistentes. Isso é estratégia deles. É, assim, a tendência de todo canal grande é chegar num ponto em que, se ele começa a produzir mais conteúdo, vai segmentar mesmo. No começo, o canal tem assinantes e views muito próximos, mas conforme ele vai ficando grande, você começa a ter essa separação. Porque o que acontece, assim, dos 2 milhões de pessoas que seguem, 300 mil vão gostar desse, 300 mil vão gostar daquele, 200 mil vão gostar daquele outro. Eu sempre pulava a história do Bidu na revistinha da Turma da Mônica. Cada um tem a preferência. Mas manter a coerência é você, pelo menos de tempos em tempos, atender cada público desses. No caso do Jovem Nerd, a separação é semanal. No meu caso, o pessoal vocaliza. Se fica muito tempo sem nerdologia sobre quadrinhos ou sobre anime ou sobre alguma coisa, o pessoal começa a reclamar nos comentários. E aí, de tempos em tempos, tem que ter um conteúdo daquele para trazer o pessoal de volta. Acaba que é mais trabalhoso, né? Porque, por exemplo, canais grandes como o do Whindersson não tem um negócio tão, porque o que ele faz é específico. Mesmo o dele. Ele tem o nicho dos vídeos de pobre versus rico, ele tem o nicho dos vídeos de filme, ele tem o nicho dos vídeos sobre o passado dele no Nordeste e são demografias diferentes que assistem. O mesmo ele tem os passeios. O Celbit, ele ganhou uma audiência absurda que não seguiu o Celbit nunca, por causa dos vídeos do Enigma nele. Eu só fui descobrir que ele existia, inclusive, por causa disso. Ele é uma youtuber, tipo, eu acho que meninas de 15 anos gostam muito dele hoje em dia. Não é mais o público-alvo. Mas é, e vai mudando. A questão maior é, se for para construir uma audiência, pelo menos no começo, vale ter uma coerência do que vai se seguir, né? Deixa eu voltar lá. Tudo bem até aqui? Oi? Por favor. Vai de cada um. Tem gente que abre mão e fala, vou falar do que eu gosto e que se dane, vai ser um vídeo que tem pouco view. Pirula é um caso patológico disso, que fala do que ele gosta e não importa se vem o view ou não, mas de tempos em tempos ele tem que falar de coisas que vão gerar view. No Nerdologia isso já deixou de ser uma opção para mim, porque ele é um canal comercial. Ele é um canal onde a dinâmica de mercado dita muito o que acontece lá dentro. Quando tem demanda e por aí vai. Eu tenho os meus temas que entram quando eu abro uma janela, como foi o da semana passada que era sobre heróis e poder. Esse já está escrito desde julho, mas só agora que teve a janela de poder colocar o episódio lá. Então eu estou respondendo uma demanda de mercado. O meu jeito de conviver com isso foi fazer o meu canal. E aí no meu canal eu falo do que me importa por enquanto. Pode ser que lá na frente ele se dobre para o outro lado e aí vai ter o terceiro canal do Átila, que é o canal que o Átila realmente fala o que ele quer, que é lapiseira e caneta e os outros dois ficam comerciais. Mangá, né? É. Não, esse já era fácil. Mas varia, cada um dosa de um jeito, né? E tem gente que tenta falar de outra coisa e quebra nessa. Cresceu falando de uma coisa, depois tenta falar de outra e ou não vai ou não dá certo ou desanda. Varia muito, assim. Não sei dizer. Eu acho que mais na questão da divulgação, simplesmente o fato de seguir uma linha coerente de formação de quem assiste já é um meio caminho andado, sabe? Depois, se você quer falar de outras coisas, é um problema ótimo para ter. Querer falar de uma coisa que sua audiência não quer, já é sinal de que você tem uma audiência. Beleza. O problema é chegar nela. Outra coisa que a gente tem que levar em conta, principalmente se a gente está falando no Brasil, é qual é a demografia de quem pode vir a assistir o seu canal. Então, elegi aqui os... Elegi não. Puxei no Social Blade, no Social Bakers, quais são os 10 canais mais populares do Brasil em visualizações. Então, quais são os canais que mais foram assistidos, não os que têm mais assinantes. Em primeiro, o canal Kondzilla com 28 bilhões de visualizações já. Ele é um dos canais mais assistidos no mundo, não é só no Brasil. Em quarto, está o GR6 Squad, que é um outro canal de clipe de funk. E em sétimo, o Tamarília Mendonça, que é uma cantora de sertanejo. O que eu quero dizer com esses canais? São pessoas ouvindo música. Já entrou numa loja e estava tocando música? Já entrou num café, num restaurante, numa lanchonete e estava tocando música? Muito provavelmente, essa música estava tocando via YouTube. O Brasil não assina serviço de música. A gente não usa muito Spotify, menos ainda o Apple Music, menos ainda outras plataformas como o Deezer e por aí vai. O que o brasileiro usa para ouvir música é botar o clipe no YouTube da Play. Então, canais de música no Brasil são muito populares. Kondzilla é um caso, GR6 é outro. Isso, basicamente, tem tanta visualização porque a galera está tocando aquilo várias vezes. Então, uma mesma pessoa vai tocar 10, 15, 30, 50 vezes o mesmo clipe porque ela está ouvindo aquilo muitas vezes. Então, vamos deixar de lado um pouco os canais de música porque eles não contam. O que mais me impressiona nessa lista é a Marília Mendonça, que é uma cantora fazendo tanta visualização. Eu não fazia ideia de quem era ela até levantar essa lista aqui, mas a mulher é extremamente popular. Normal, normal. Famosos para pequenas multidões, eu não sou essa multidão. Eu conheço Kondzilla porque de tempo em tempo eu vou ver quais são os clipes mais ouvidos ali. Às vezes tem umas obras-primas como Bumbum Tantã e por aí vai, com música clássica, aí dá para a gente curtir. Mas não conhecia, não conhecia mesmo. Mas vamos deixar os canais de música de lado. Vamos ver se vocês identificam a tendência dos outros canais. O segundo canal em visualização é o Fantoys Collector Disney Toys Review. É um canal que é feito por uma brasileira que vive em Miami, que faz review de brinquedo. E ela não fala nos vídeos. Mas tem vídeo dela tranquilo com mais de 500 milhões de visualizações. Vídeo de massinha, Barbie ou coisa assim, 200, 300, 400 milhões de visualizações. Aí vem Galinha Pintadinha, aí vem o Rezende Ívio, aí vem a Turma da Mônica, aí vem o Felipe Neto, aí vem o Lucas Neto e vem o Authentic. Vocês veem alguma tendência que une todos esses canais? Eles estão falando com que demografia? Criançada. Quem tem tempo de assistir vídeo todo dia, vários vídeos por dia? É verdade. É isso, não. Toy Review, docente, né? Diga. Ah, você. Normalmente a demografia é a molecada. Isso mudou em tempos recentes, eu consigo falar pelo Nerdologia. Dá pra ver quando aumenta o desemprego, porque os views do vídeo, quando ele é publicado, aumentam. Eu não tô brincando. É sério, é sério. Porque pensa, hoje, quinta-feira, 11 da manhã, o vídeo foi ao ar. Se não for a galera que tá vendo no almoço, quem tá vendo isso em casa não tá trabalhando. Nem estudando. Nem na escola, nem na faculdade. Então assim, qual é a demografia que mais tem acesso à internet nessa hora? É a demografia infantil. Os meus vídeos do Nerdologia são assim, eles começam quinta-feira de manhã, tem o pico de uma galera, mas aí vai ter outro pico fim do dia pra de noite, e tem o pico do fim de semana, que é o pessoal que chegou em casa e vai assistir. Juro pra vocês que isso é verdade. Comentário anarco-capitalista é só quinta de manhã, quando tá malucada. Depois morre. Juro, juro. Juro. Depois morre. É verdade. São os Uncap de 13 anos com um avatar de anime. É verdade. É o anti-keynesiano de 11 anos. E depois vem a demografia. Mas é verdade, o perfil de comentário muda conforme o horário do dia por causa da galera que vem ver. Via de regra, qualquer coisa popular ou é música, porque as pessoas estão tocando de fundo, ou é canal infantil. Então, não usem canais muito populares como parâmetro se o que vocês estiverem falando exige, por exemplo, o ensino médio. Porque visualização não necessariamente quer dizer que são pessoas que conseguiriam assistir o que vocês produzirem. A gente se engana muito com isso, a gente pensa muito em demografia com número, como se fosse ibope, são tantos milhões de pessoas vendo, mas frequentemente quem tá vendo são crianças. Isso não tem como levar... Não adianta eu fazer um vídeo de astrofísica esperando que quem assista os 500 milhões de visualizações de um canal que faz review de brinquedo de massinha. Então, não esqueçam disso. Demografia varia e não tem como falar com essas pessoas. Pra dar um exemplo pra vocês, essa daqui é a audiência do meu canal pessoal, a Atilia Marino, que eu posso abrir e mostrar pra vocês. Isso aqui é a faixa etária de quem assiste os vídeos do canal. 5% vão ter menos de 17 anos. Isso tende a ser um pouco maior, porque tem uma molecada com menos de 18 que cria perfil com mais de 18 pra poder ver peito no YouTube e violência. Mas principal, 40% 18 a 24 e 42% 25 a 34. Tô falando com pessoas mais ou menos da minha idade, mais ou menos da idade de vocês. E tem um público mais velho. Essa demografia pro YouTube é idosa. Pro YouTube em geral. O grosso de quem tá no YouTube é quem tem até 18 anos. E 18 a 24. Essa faixa enorme de gente, de 25 a 34, de 35 a 44, até os... Terceira idade lá no fim, é raríssimo de ter no YouTube. Então eu tô falando... Não, o Nerdologia para mais aqui no começo. O Nerdologia tem um pico de quase 50% na galera que tá vendo, que geralmente é quem começa a assistir um pouco antes de entrar na graduação ou na graduação. Não sei se vocês se identificam. O porteiro do nosso condomínio assiste o seu canal novo, mas não assiste o Nerdologia. Exatamente. Os porteiros do meu canal... Os porteiros do meu prédio... Os porteiros do meu prédio descobriam o meu canal pessoal, mas não conhecem o Nerdologia. Então são as demografias diferentes com quem a gente vai falar. Mas não adianta eu, com essa demografia, esperar números de canais infantis. Nem adianta eu tentar correr atrás desses views. Porque o que vai acontecer? Eu consigo dar um exemplo de um Nerdologia pra vocês. A gente fez um vídeo pra testar audiência sobre Spinner, que era uma coisa que era moda em molecada aqui no Brasil. O vídeo foi super popular. Ele teve muitos cliques, foi um dos vídeos mais vistos na primeira semana. No primeiro dia ele já foi muito popular, entrou no trending e por aí vai. Porque quem tá em casa, com o tempo de clicar e assistir o vídeo quando ele vai ao ar. Mas são pessoas que não viam o vídeo até o fim. Quando ele entrava na explicação de por que a gente gosta das coisas e psicologia, o pessoal abandonava o vídeo. Foi um vídeo que teve uma retenção muito baixa. E foi um pessoal que não comentou, não ficou, não voltou pro canal. O que ia acontecer se eu estivesse olhando só pras visualizações? Eu ia falar, esse vídeo foi popular, foi bem, tenho que fazer mais vídeos desse tipo. E aí o que eu ia fazer? Eu ia fazer vídeos que são muito clicados, mas que alienam completamente a demografia normal do canal. E o dia que eu voltasse e tentar falar com essas pessoas, elas não iam estar mais lá. Então é isso que eu quero dizer com coerência e demografia. Quem fala com criança vai ser mais popular, invariavelmente, porque é quem tem tempo de clicar e ver. E se você vai falar com elas, não adianta você colocar esse conteúdo pesado. É esse tipo de escolha que a gente faz quando vai mudando as coisas. Tá bom? Diga. Quando você publica um vídeo, o primeiro dia ele é mais importante pra sua visualização? Pra saber se ele vai ter trending ou alguma coisa? O primeiro dia é o mais importante pra saber se vai ter trending. Porque o YouTube vê cliques ali na hora e ele não leva pro trending em vídeos que são mais antigos do que um dia, se eu não me engano. Alguma coisa assim. Pra mim, Atila, o que é mais importante é o que vem depois. Então a gente publica os vídeos sexta-feira de manhã, porque durante a semana ainda tem mais views imediatos. Mas eu quero fazer esse vídeo logo antes do fim de semana, pro pessoal que para no fim de semana poder assistir os vídeos nos dias seguintes. Por isso que a gente faz na sexta de manhã. É pra pegar o pessoal logo depois do Nerdologia, pegar vídeos durante a semana que é mais movimentada, mas dá tempo das pessoas lembrarem de ver esse vídeo no fim de semana. Publicar, tipo, sábado de manhã não valeria a pena nesse sentido? Pode valer a pena também, mas aí sábado de manhã é menos movimentado, é mais difícil de parar no trending. e é uma outra tendência, mas nem sei se... Eu tenho um deleito algoritmo médio que é 24 horas pra ele mostrar pra maior número de pessoas. Mas se você, no caso normal, no caso da sexta, no sábado, no vídeo, já tá apresentado pra quem não assistiu na sexta. Tem uma cauda longa maior pra quem ele apresenta. Se você põe o sábado de manhã, você só vai apresentar pra cauda longa que tem mais tempo. Durante a semana ou domingo. E aí as pessoas não ficam, e aí você tem o deleito na semana, e o próximo próximo semana. Não, tem sentido. E aí você mata o vídeo no canal. Tem isso, tem uma estratégia. Vai da demografia que você quer atingir, sabe? No nosso caso, coincide de ter o Nerdologia na quinta, então é legal pro pessoal ter vídeo na sexta. A audiência vai vir mais no fim de semana, em quem a gente tá mirando, e por aí vai. Pra dar um exemplo pra vocês... Isso, que tem vídeo todos os dias, e tem canal que tem mais um dia, que é pra você ficar alimentando. E principalmente quando são canais infantis que vão falar com essa audiência, né? Então pra dar um exemplo de alguém que sofreu tentando seguir o que é popular e não deu certo. O Pirula. O Pirula teve uma época que ele tentou fazer um vídeo por dia, por um mês inteiro. Então todo dia ele fazia vídeo e punhou no ar. O público dele só reclamou. Porque o público dele é um público que para pra assistir o vídeo dele, um vídeo por semana, e vai ver aquilo e vai ouvir aquilo como se fosse um podcast, fazendo outra coisa. Não é um público que tem o dia todo, todo dia, pra ver tudo que ele publica. Então pra um canal infantil isso funciona, pra um canal que fala com adultos, que é o canal dele, não vai bater, não dá pra fazer essa estratégia. Então, mesmo uma coisa que é muito popular, não quer dizer que vai funcionar nesse nicho, que é o nicho dele, que ele tá falando. Bom, e que tipo de demografia que a gente tem pra assistir vídeos? Esse daqui é de um artigo analisando 10 anos de uploads no YouTube. Entendam que isso é o que acontece no Brasil com alguns anos de delay. A gente tá uns 2 ou 3 anos atrasado, um pouquinho mais dependendo da área, do que acontece no YouTube e fora. Então, competição de comida foi o auge do YouTube em 2015, 2016. Aqui tá sendo 2018, 2019. Vlog, qual que era o que era a tendência agora? Uns vlogs meio case, coisa assim. Já foi o pico em 2015, 2000... Hã? É, foi o pico em 2015 e aqui ainda não chegou. Tem várias tendências que a gente conhece do inglês que ainda não vieram pro Brasil. Então entendam que tem um pouquinho de delay. Mas, aqui tá. Qual é a chance de sucesso de um canal no YouTube por área? Em 2011, um canal que tinha o pico de chance de dar certo era a comédia. E a maioria dos outros canais não ia bem. Em 2016, que foi o último ano de análise deles, quem mais tinha chance de dar certo era o canal de política e notícias. E depois, ciência e tecnologia cresceu esse período todo, que é ótimo. Bom sinal pra gente. E educação também cresceu esse tempo todo. Incentivo do YouTube e do que a audiência tá começando a usar. O YouTube fala que as pessoas cada vez mais usam o YouTube pra aprender. Isso se reflete na chance de sucesso do canal. Outra coisa que influencia aqui é a oferta. Então, por exemplo, pessoas e blogs. Só caiu a chance de sucesso de um canal falando de fofoca, blogs e outras coisas. Porque as pessoas pararam de consumir fofoca? Não, porque apareceu muito canal de fofoca. Então, aqui tinha 30 canais e em 2016 deve ter 500. Então, a chance de cada um dar certo ali dentro é muito menor. Então, também tem essa questão de oferta. Os canais têm mais chance de dar certo, só aqueles que estão atendendo a demanda do público, mas que ainda não tem tanta oferta de canal. Em 2016, e vocês estão vendo isso acontecer em 2019 no Brasil tranquilamente, o que mais cresceu foi notícia política. É o que a gente tá vendo aqui agora. Os canais que vão pro trending, os canais que mais cresceram, que mais chegaram entre os mais populares do YouTube do ano passado pra cá, são os canais de notícia política. Mas, com a tela, essa probabilidade de sucesso, o que eles estão fazendo com o sucesso? Pra um canal que começa. O que é o sucesso? Eu não lembro quantas visualizações são. Era número de visualizações em um dos vídeos, pelo menos, ou número de assinantes. Mas, precisaria pegar o paper pra ver qual é a métrica certinha. Eu não lembro, tá? É. Então, entretenimento, cresceu o interesse da audiência, porque os canais também têm muito mais canal, e mesmo assim, continuam dando certo, porque a galera tá buscando muito entretenimento. Tá? E uma outra coisa que eles falam, que é bem legal da gente ver, trocar de slide se o passador funcionar. E o passador não tá funcionando. Aqui. Além do entretenimento, isso aqui é a chance de sucesso do canal por ano de criação. E vocês podem ver que canais mais antigos têm bem mais chance de sucesso do que os canais mais novos. Mesmo com o passar do tempo. Tem a ver com ter menos canais antigamente, mas também tem a ver com o tempo que leva pra ganhar uma atração da audiência. Então, por que eu falo disso? Se você vai fazer conteúdo de divulgação, saiba que se você faz um vídeo hoje, tem muito pouca chance desse vídeo sozinho dar certo. Pelo menos em redes sociais, a gente depende de comunidade construída. Então, a chance de sucesso aumenta quanto mais tempo você teve pra construir essa comunidade. Então, não vai ser de primeira que a coisa vai se popularizar. Apesar de alguns canais em 2016 terem sido criados e em 2016 terem dado certo, a maioria dos canais que tiveram bastante audiência em 2016 são canais mais antigos que foram criados em anos antes. Levam tempo pra criar atração e pra ganhar audiência. Então, saibam disso. Se você quer fazer um conteúdo popular, você vai ter que fazer esse conteúdo por bastante tempo pra ter tempo de atingir uma audiência grande. Ou você vai ter que levar esse conteúdo pra um lugar que já é popular. A gente vai ter que levar esse conteúdo pra um lugar. A gente vai ter que levar esse conteúdo para um lugar.